Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como a gente não fez pós-jogo, aquele videozinho, o top 5 do jogo contra o Santos, a gente tá deixando essa segunda pra repercutir muito a partida. E eu acho que o Atlético deu um passo importante nesse jogo contra o Santos, a gente vai debater bastante isso nesse vídeo, que foi demonstrar competitividade contra um time melhor do que os times que o Atlético tava enfrentando no mês de maio. O Atlético teve um mês de maio de 80 e poucos por cento de aproveitamento, um mês de uma estabilidade na temporada, o Atlético buscava essa estabilidade depois de altos e baixos muito constantes em 2022, e essa estabilidade realmente veio. Mas contra adversários mais acessíveis, Cuiabá, Havaí, até mesmo Ceará e Libertá, que eu acho que foram os melhores adversários desse mês, o Atlético é um time bem superior, sabe? O jogo contra o Santos foi um jogo contra um time, que eu até acho que o Atlético é superior, mas um Santos que é melhor que esses times que o Atlético vem enfrentando, e um Santos que vem jogando bem contra times fortes. Esse que era o grande ponto, não era um Santos frágil, muito pelo contrário, era um Santos que vinha de um jogo de derrota contra o Palmeiras, mas de um jogo muito bom. Um jogo que o Santos, se tivesse eficiência pra botar a bolinha dentro da rede que o maldito do Marcos Leonardo teve contra a gente, o Santos provavelmente teria vencido o Palmeiras, então o Atlético, dentro do jogo, ele demonstrou uma série de qualidades, uma série de méritos, e a gente vai falar sobre essa série de méritos agora, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, muita gente vendo o canal e não é inscrito ainda. No mês passado quase 70 mil pessoas assistiram o canal, se pelo menos metade dessa galera tivesse inscrita, meu Deus do céu, a gente estaria batendo quase 40 mil, então, teria passado mais de 40 mil, né? Estaria batendo quase, porra, 60 mil, sei lá. Mas então, deixa o like aí, se inscreve, muito importante, mandar um salve pros patrocinadores, KTOL, Evolução Pisos e United vim. Seguinte, rapaziada, o Atlético não fez um bom jogo, eu não... Quer dizer, o Atlético fez um bom jogo, mas o Atlético apresentou alguns problemas consideráveis, assim. Primeiro tempo do Atlético, ele teve 15 minutos. Primeiro tempo do Atlético, ele teve 15 minutos, porque os 30 primeiros minutos foram de um grande nada. Um grande nada, porque o Atlético, ele tinha uma clara desvantagem numérica no meio campo, sabe? Pablo e Terence iam muito pra frente, ficava Christian Gumoura, os Pontas estavam cuidando dos laterais adversários, que eram os caras responsáveis pela amplitude, e ficava Christian Gumoura contra Sandra Zanocelo, volantes contra volantes, e Batistão e Rúlio saíam da ponta e vinham pra dentro. Então geravam 4 contra 2. Acho que esse foi o grande ponto de desequilíbrio no primeiro tempo, e o Santos basicamente botou o Atlético na roda por 30 minutos. Até que Pablo não foi o Terence, Pablo passa a ser um meio campo. E o Atlético equilibra numericamente os números de jogadores ali naquele setor, e equilibra o jogo. Mas já estavam a 0 o Santos, infelizmente a gente toma o gol logo de início. Só que o Atlético, ele mostra algo muito interessante, que não vinha demonstrando ao longo da temporada, e talvez é um dos principais pontos desse vídeo, que é a capacidade de reação. O Atlético é um time, se eu não me engano, ainda não virou jogo na temporada, ou se virou foi no Campeonato Paranaense, enfim, nas principais competições, sempre que sai perdendo, ele costumava perder os jogos. Mas dessa vez ele não perdeu. Por quê? Porque o Atlético, ele teve capacidade de reação. O Atlético teve mentalidade suficiente pra, beleza, não jogamos nada por 30 minutos. Isso precisa ser reconhecido. Vamos botar a bola no chão? Que é o caminho que a gente vem tendo nos últimos jogos, de chegar ao gol adversário e conseguir ganhar a partida. Então o Atlético, ele simplesmente, ele teve calma. E quando a gente fala da calma e da capacidade de reação, a gente tá falando da capacidade mental do time. Uma característica muito forte do Atlético de 2018, de 2019, de 2020 e de 2021. E o grande ponto é o seguinte, o Atlético, ele não tinha os jogadores que eram percussores dessa capacidade mental. O Thiago Eliano não tava em campo, você não tinha os principais líderes do elenco. Então este grupo, ele tá começando a se fortalecer mentalmente. Capaz de buscar uma reação. E o Atlético, ele não cria uma oportunidade pra virar o jogo. Só no primeiro tempo são quatro. Chute de fora da área do Christian, que bate na trave. Cabeçada do Pablo. Chute de fora da área do Coelho, que o João Paulo faz uma defesa aralhaça. Inclusive o João Paulo foi um dos grandes responsáveis pelo empate. Sabe? E o gol. Então o Atlético, quatro chances. O Santos, ele teve um volume muito interessante. Teve uma chance ali com o Batistão no início. Mas não assustou tanto o gol do Atlético. O Santos poderia ter aproveitado muito mais a fase de instabilidade que o Atlético teve ao longo do jogo para construir um placar maior. Isso pode até ser considerado um mérito do Atlético. Num momento muito ruim, sofreu menos do que em outros momentos. Eu acho que se o Atlético ainda estivesse na mão do Carilho, por exemplo, um momento de instabilidade contra o Santos resultaria, sei lá, em quatro gols. Três gols. Porque foi realmente bem ruim. No segundo tempo, o Atlético consegue a virada. O Atlético consegue continuar pressionando o Santos. Consegue continuar martelando o Santos. Consegue a virada. Toma um empate. E mais uma desatenção defensiva. Sofre algumas bolas longas. Também tem outras chances. Logo depois que faz o 2x1, tem uma chance com o Terence ali que desperdiça. Num contra-ataque belíssimo. Que o Coelho é a protagonista e chuta muito bem. Teve a chance do Cittadini. Então foi um Atlético que levou perigo. E eu acho que a torcida do Atlético, ela tem que entender que o clube vive um processo. Estabilizar uma equipe nova não é um fato. Estabilizar uma equipe nova é um processo. E esse processo, na mão do Filipão, ele vem acontecendo. E como todo processo que faz parte, não só do futebol, mas da vida, existem erros. E existem acertos. Os acertos, como eu falei, gostei da mentalidade do time. Gostei do repertório ofensivo. Como eu falei, o Atlético chegou pelo alto. O Atlético chegou tocando bola e infiltrando na área do Santos, como foi o primeiro gol. O Atlético chegou na bola parada, como foi a falta do Christian. Uma jogada ensaiada, minha gente. Quanto tempo a gente não via uma jogada ensaiada. O Atlético chegou em chutes de longe, como foi do Coelho. O Atlético chegou dentro da área. Sabe, o Atlético mostrou um repertório ofensivo. O Atlético mostrou leitura de jogo para melhorar o que não estava sendo bem feito. O Atlético tem méritos. O Atlético mostrou defeitos. O Atlético mostrou defeitos. Uma dificuldade enorme na bola parada. O Atlético demonstrou uma dificuldade enorme na bola aérea. O Atlético demonstrou um desequilíbrio em alguns setores, como a gente conversou. No meio campo que em algum momento estava bem fragilizado. E assim, nada que fuja de uma naturalidade. Nada que fuja de uma normalidade. É o momento de apresentar erros e acertos. O grande ponto é pegar os erros, arrumar os erros e entender que o jogo contra o Juventude vai ser longe de ser um jogo fácil. Porque se tiver um desequilíbrio no meio campo, como teve contra o Santos, no jogo físico contra o Juventude, a gente vai ser engolido novamente. Sabe? A bola aérea a gente comentou. Se você quiser, eu posso ir na live até no 10 verdades sinceras. E eu falei, eu espero que nessa semana de treino, o que o Atlético consiga melhorar é a bola aérea. Sabe? Então assim, como eu falei, nenhuma grande surpresa pelo que a gente viu nesse jogo do Atlético. Mas, eu acho que o grande recado que ficou é o seguinte. O Atlético, ele deu um grande salto. O Atlético, até maio, ele não era competitivo. O Atlético, ele passa a ser competitivo. O Atlético, hoje, eu me sinto à vontade para jogar contra o Flamengo. Eu me sinto à vontade para jogar contra o Atlético Mineiro. Eu me sinto à vontade para jogar contra o Palmeiras. Não que o Atlético seja favorito. Mas eu sei que o Atlético vai fazer jogo duro contra esses caras. Contra o Corinthians, que daqui a pouco tem jogo. Contra o Fortaleza, que eu tenho certeza que vai ser um jogo dificílimo fora de casa. O Atlético vai competir. O Atlético vai incomodar esses caras. O Atlético vai dificultar a vida desses caras. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. O Atlético, ele é competitivo. O Atlético tem talento. O Atlético tem individualidade. O Atlético tem o Eidio Terence. O Pablo crescendo absurdamente. Christian, Abner, Kelvin, que fez outra partidaça. Jogo muito bom do Kelvin contra o Santos. O Atlético tem jogadores que podem desequilibrar. E foi interessante. Quando o talento se aproximou nesse jogo contra o Santos, as coisas aconteceram. O Atlético tem coletividade. O Atlético é um time que arma coletivamente bem os seus gols, os seus lances de ataque. Até mesmo no momento de se defender. O Atlético, o primeiro gol foi extremamente coletivo. Contra o ataque, que o Terence quase faz o gol, extremamente coletivo. O Atlético tem uma ideia de jogo. O Atlético tem uma ideia de jogo. Em alguns momentos não consegue executar. Mas acho que esse é o grande desafio. Estabilidade e aumentar o tempo que o Atlético domina e diminuir o tempo que o Atlético é dominado. O Atlético foi mais dominado do que dominou contra o Santos. Apesar de ter criado mais do que o Santos criou. O Atlético não é invencível. O Atlético tem problemas. E eu não sei se essa temporada a gente vai olhar para esse Atlético e vai vir um Atlético invencível. Acho que em algum momento essa sequência positiva pode ter passado a impressão que o Atlético ganharia de todo mundo. Mas não vai acontecer isso. O Atlético vai tropeçar. O Atlético, em alguns jogos, vai enfrentar times melhores e não vai ganhar. O Atlético vai enfrentar times do mesmo nível e vai empatar. Mas o Atlético, ele está muito mais perto de qualquer vitória do que já teve. É esse caminho que a gente tem que pensar. Quantos passos o Atlético começa um jogo mais perto da vitória do que era o Atlético da primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Quantos passos o Atlético está de um time equilibrado do que estava na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Eu vejo muito mais o Atlético muito mais perto desse time equilibrado. Eu vejo muito mais perto o Atlético desse time pronto. Sabe? Muito mais perto. É esse o ponto que eu queria trazer para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.